Música 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 Olha Claro que a gente vai tocar alguma música Não chove Mas Não é chove Não pensa em não Tô logo avisando Já tem a original Já tem a original calcinha preta Dos meus amigos Seu Vanga Falinha Javier E ela Agora para a igreja Vou pedir para tocar a música para vocês Vamos tocar a música Amei você Sei que vai voltar Sua vez Me garanto Pois amei Não me canso de dizer Adeus pode Que seja então Feliz Já encontrou O nome da casa Adeus pode Amor Sabe que eu tô bem Resolvido Homens Mas se arrisca Em outros casos Você lembra e se lembra Ai Não está Sua vez Vai faltar mais uma vez Lindo, pois amei, amei você Com certeza te amei Não me canso de dizer Enquanto o amor te pere Outra vez pra só amar você Ei, a trabalhar A trabalhar É só a música, rapaz Ninguém quer trabalhar Agora todo mundo só quer ficar aqui sentado Ninguém tirou a música, galera Todo mundo quer ficar aqui agora Bora, bora, bora Aí, vem, tá da gaiola Meu Deus, miséria e porra Aí depois fica dizendo Não, é que quer ser a bagaceira Eu não sei Você tá da gaiola, minha mãe Só que eu não sei cantar Ó, o povo sabe me ver que eu tô pegaceira, né? Tá ligado em vocês? É só a turma que me arrumaram Ei, a gente... Ó, sabe que música a gente tem que passar a minha? Passa a música do Menino, que eu não sei não Mas passa a minha música A do Beijo Beijo Bom A da Paula Fernandes Alíma A cobaia também é toca, né? Quando eu for beijar alguém Pesta esse beijo em mim Antes de beijar o meu bem Vai, vai, Cláudia Passa a sua, vai Passa Vai passar de Cláudia Vai passar de Cláudia Passa de Cláudia É pra tirar o duro aqui Olha, Cláudia já tá tirando a bunda do... Do já me acostumei Vai passar de Cláudia Só bem essa Ninguém sabe a música Há uma vagabundada A conversa desse tipo Onde nós iremos a Mará Passa a música nova Rapaz Passa a nova Que eu digo Que você botou no repertório Que a gente tirou pra botar Botou no grupo A qual é, Cláudia? A Dígula e o Gustavo Que ele falou agora É que eu não tô querendo É Passa aquela nova Como é que você foi embora Mandaram tirar a música da Gaiola Mandaram tirar a música da Gaiola Hoje A música que ela É só o silêncio A música que ela Que a Marcha da Felice Canta nova Que ela canta com Música Música Vou encerrar a live Daqui a pouco eu volto com vocês Deus me livre Mas quem me dera Posso uma foto juntos Contra que já era Deus me livre Mas quem me dera É boa mesmo É boa Juramento do dedinho, né, Lari? Vamos fazer um Música A gente tá arrumando aqui o repertório Quando tá aqui, ó, a música massa Eu falo pra vocês Beijo Ei, não precisa pegar a introdução original, não, viu? Essa música aí Não precisa pegar a introdução original, não Não precisa pegar a introdução original, não Olha só de nada ainda Olha aí, nosso primeiro ensaio Olha aí, olha aí, olha aí Adriano Claudinho Alves, todo mundo Tá, certo? Legal E aqui, né? É bom ser amigo A gente não pode passar assim, né? A gente não vai A gente não vai Opa, opa! 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 Repita Rapaz, e é eu? Não, eu acho que é Agora é a parte da mulher Os fãs sabem Agora é a parte da mulher É a parte da mulher Agora é a parte da mulher É, já soube É a parte da mulher Tudo bem Lembro Aqui, é quem veio me ver Arrasa, deixa aí pro povo Arrasa, viu ver Os fãs já chegam Olha Ninguém respondeu não Se era a loma mulher Agora é a parte da mulher Arrasa, senhora é daqui Ai, eu vou cantar Tem um novo aí também Gente Te falo a última vez Você se põe É, sei que vem